Olá, tudo bem? Eu estou aqui com a Katiele. Tudo bem, Katiele? Tudo bem, Mário. Bem-vinda, viu? Obrigada. Ela já está preparando a pele, porque eu vou mostrar para ela as novidades de Natura Una para o alto verão de 2013 e você vai acompanhar com a gente. E eu vou começar com o novo lápis metalizado. Qual que é a sua cor predileta? Eu gosto de verde. Eu gosto de misturar verde com azul. Aliás, você já experimentou? Um verde com azul nunca. Vou começar com o verde, que é o que você mais gosta. Você pode fazer um traço contínuo, né? Aquele traço perfeitinho. Fazer um olho bem vibrante, já que a coleção está colorida e a temporada permite usar uma maquiagem mais vibrante nos olhos. Antes de dar o acabamento, vamos aplicar o azul agora. Agora, aplica aqui, ó, no canto externo do lado de fora. Em direção ao canto interno, você vai afinando o traço. Uma coisa que eu gosto muito é esfumar o lápis, transformar ele em sombra. Com o próprio produto, você esfuma. Começa pelo canto externo e aí, com o dedo, é como se eu estivesse fazendo um borrãozinho no canto externo dos olhos. Eu volto com o azul, coloco na marca d'água. E o prata, você pode usá-lo aqui no cantinho do olho. Bom, chega de lápis, porque agora eu vou te mostrar as novas sombras alta cintilância. Tem essa combinação incrível de marrom com dourado bem clarinho. Tem essa combinação de dois azuis, um azul mais escuro e um azul mar e um rosa bem suave com prata. Você pode usar seca ou molhada. Então, eu costumo usar seca porque eu não sei usar ela molhada. Qual que você prefere? Azul? Vamos na azul. Eu molho bem a sombra e aplico na pálpebra móvel. Você pode usar com o dedo, pode usar com o pincel de cerdas. Agora, a máscara prova d'água. Agora, eu tenho uma surpresa pra você. Olha as cores do gloss. Novíssimas cores. Qual que você gosta mais? Todas? Mas com essa maquiagem... Essa aqui? Acho que a sua escolha foi bem feliz. Vamos terminar com blush? Ah, é o blush. E eu escolhi o bronze, porque pra essa época do ano, o blush bronze substitui o sol e deixa essa cara saudável. E aí, Catele, gostou da maquiagem? Adorei, achei o máximo. Tá vendo que dá pra fazer uma maquiagem colorida no verão 2013? Agora é a sua vez de experimentar. Um beijão e até a próxima. E aí, Catele, gostou da maquiagem. E aí, Catele.